Renato Leite, Take 1 Bom dia, Contrabaixo! Sou aqui com o Renato Leite. Renato, bom dia! Obrigado por ter vindo, irmão! Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta aí! Bom dia, pessoal! Sabadão! Renato Leite aqui, um garoto bacana. Tem uma história bacana, tem uns bastos bacanas, fez faculdade. Tem um canal do Youtube que a gente vai falar aqui no programa. E aí, Renato? Como é que você começou no baixo? O que que te levou para o Contrabaixo? Eu tinha uns amigos que estavam com a banda pronta, só faltava baixista. Daí eu decidi tocar. Tocar heavy metal, né? A gente gostava muito de Iron Maiden e tal. Fiz até uma lista das primeiras músicas que eu toquei. Foi tipo 30 músicas da Iron Maiden, assim. Eu gostava bastante. E depois eu fiz aula com um cara que chamava Andrelino, lá na minha cidade, aqui em Indeatuba. E hoje em dia eu moro em São Paulo, né? Mas aí ele me ensinava basicamente a tocar as músicas, assim. Ele é tecladista, então ele tirava e me passava, assim. É até legal para ver a visão de fora, né, de baixo. Mas depois eu fui fazer aula de teoria com outras pessoas para entrar na faculdade. Que eu decidi que ia ser músico profissional. Mas você estava no interior, né? Isso. Como é que foi essa transição de você vir para o interior para São Paulo? Que é totalmente diferente. Ah, no começo é um choque, assim. São Paulo, sim, se transformar esperto, ele engole a gente, né? No começo, assim, você tem um timing diferente da cidade, assim. Como é que foi essa transição? Eu falei, eu vou para lá e... É, foi bem difícil, assim, no começo, assim, né? Tipo... O legal é que fazer a faculdade já era um ambiente todo novo, assim. Então eu estava bastante fascinado, assim, também, né? Ao mesmo tempo. E foi em 2005, isso. Faz bastante tempo já, se for ver. E... Aí... Daí eu fiz a faculdade inteira, né? Fiz aula com o Zéle, lá. Zéle. Oi, Zéle, tudo bem? Zéle veio aqui, já. Já, Zéle. São Paulo, né, Zéle? Aí... Mas você já fazia aula prática com ele ou teórica? Lá na faculdade ele dá aula de prática de conjunto e aula de contrabaixo, né? Tinha essas duas coisas. Mas hoje em dia acho que ele dá aula de harmonia também, mas na época... Tá. Era muito professor. Foi bem legal, assim, também. Foram cinco anos, né? De aula, né? Eu entrei no básico. Dependendo da nota que você tira do retibular, você entrava num certo grau. E... Eu entrei no básico, né? Tinha que fazer um ano a mais, até. Daí foi indo. Foi cinco anos bem legais, assim. E aí você se formou? Eu me formei, foi em 2010. Mas aí você já tava tocando com alguém aqui em São Paulo ou você só tava estudando? Eu ficava indo pro interior todo fim de semana pra fazer baile, pra tocar, pra dar aula... Você tava já na liga. É. Você já tava... Desde o começo eu sempre trabalhei já, tipo, porque quando eu tinha 16 eu fui fazer aula pra, por exemplo, estudar teoria pra fazer a faculdade. Eu fui numa escola ter aula e eles me chamaram pra dar aula lá. Daí eu já comecei a dar aula com 16 anos. Ah, que legal. Por isso até que eu criei o canal do YouTube. Eu sempre gostei desse negócio de explicar as coisas, estudar e tudo mais. Sim. Então... O canal é até... Depois a gente fala, sabe? Não, pode falar o que você quiser, pode falar. O canal é um canal de estudante, né? Não é um canal de... O mestre do contrabaixo ensinando as coisas. É um canal de quem percorre os caminhos e vai mostrando pra galera. Então eu tenho um canal desde a época da faculdade que eu já ia mostrando os estudos, todas as coisas que eu tô estudando essa semana, o trabalho que eu tenho essa semana, tudo que tá rolando. Então é basicamente isso, né? Você tá preocupado pra quem não tem a oportunidade. Isso é bacana. Sim. Eu faço isso direto também. Os alunos chegam já mais sabendo do que se tratam as coisas, porque eles já conhecem as... Então deixa eu me situar. Você dava aula já, aí você veio pra São Paulo, fez faculdade e já tinha o canal do YouTube. Sim. E fazia os bailões, né? E ainda fazia os bailões aí. E como a coisa melhorou aqui em São Paulo? Que você falou que não precisava ir mais pro interior, que você já tava... Ah, teve uma hora que eu tive que decidir que eu ia ficar. Ah, isso é importante. Porque, assim, se você não toma essa decisão, você nunca vem. Porque eu esperava aparecer um grande trabalho pra eu vir. E esse grande trabalho nunca aparece. Porque você tem que fazer o trabalho de 30 reais pra daí alguém ver e te chamar. Então você tem que estar na área, tem que estar dando sopa, tem que estar dando canja, tem que estar indo em show, tem que estar indo conhecer baixista, vai na Teodoro, vai na loja, vai na Apple Music. Tem que fazer network, né? Eu ficava lá no interior mandando e-mail achando que uma hora ia aparecer uma gig que valesse a pena. E às vezes aparecia um negocinho assim. Ah, Renata, apareceu um negócio aqui de 50 reais. Eu, 50 reais? Não, só indo na tuba, só pra ir aí. Só a passagem já dá isso, eu não vou. E eu fui fechando porta por causa disso. Daí, no momento que eu decidi que eu falava, não, eu vou ficar aqui, mesmo que seja sem trabalho, aí começou a aparecer coisa. Aí tinha uma gafieira que eu toquei bastante tempo, foi bem legal pra ter uma vivência de samba. Aí depois eu fiz uns shows no Miss, que o Ian me chamou. Lá eles fazem homenagem a artistas, então cada semana chamam, cada mês chamam um artista. Então foi legal, deu pra tocar com várias pessoas também. E depois eu toquei com o Benito de Paula, foram 3 anos. Nossa, Benito de Paula. Esse foi bastante legal, que era fogueira demais. O Benito, ele não ensaia, ele não passa repertório, ele não tem nada. É freestyle total no show, e o show é da cabeça dele, e ele vai puxando. Ele tem que estar com as duas antenas ligadas o tempo inteiro pra ouvir e ir atrás dele. Mas já teve uma referência de disco, alguma coisa? Ou você chegou e já atacou? Eu liguei, quem me chamou foi o filho dele, né, o Rodrigo, gente boa pra caramba. Eu falei, Rodrigo, o que eu tiro pro ensaio, né, que vai ser quarta-feira que vem, assim, sabe. Aí ele falou, ah, então, não, é mais chegar na hora e ver pra pegar as músicas. Ele quer ver se você pega rápido e tal. E era isso mesmo. Aí eu tirei tudo, né, peguei a discografia dele inteira e tirei, né. É óbvio, porque... Mas é meio isso, assim, só que chega na hora e ele toca tudo diferente. Então, tirar foi legal porque daí eu conheci as músicas, as letras e tudo mais pra poder me guiar. Mas na hora ele muda de tom, ele toca um tom diferente, ele muda a abertura, ele muda de andamento. Ele transforma a música rápida em música lenta. No meio, às vezes, ele tá tocando uma música, tipo, como se fosse um samba em rede. Ele vai... E muda. E tem que ir atrás dele. E ele fica de olho pra ver se você tá olhando. Foi bem legal. Você tocou quanto tempo com ele? Fiquei três anos. Foi legal. A gente viajou bastante e às vezes tinha participação também. Tipo, aparecia, sei lá, o neto do Ataúfo Alves pra tocar e aí puxa aquele sambão lá daquela época. Pô, mas isso é uma escola, hein? Foi bem legal também. Parabéns. Isso aí tem uma abertura. E aí, me diga uma coisa. Como pintou os musicais na sua vida? Eu primeiro fui chamado pra fazer um sub. Eu subi num musical Chacrinha. O João Taubi que me chamou. Ele é filho do Benjamin Taubi, né? Eu conheço. E ele me chamou pra tocar. Pra fazer sub dele. O João tocava baixo. É? Oi, João. Ele estudou comigo? Sim. Estudou comigo? Oi, João. Tudo bem? Tá difícil. Ele me chamou pra fazer. Meus 23 anos estão me levando pra lama. Ele me chamou pra fazer e aí eu comecei a fazer sub dele lá. Depois eu fiz sub pro Gibson, no Raya 30, que é um musical da Claudio Raya. Ah, é? É. É bem legal também. Isso aí é um mercado bem diferente, né? Eu gosto bastante de trabalhar com um musical porque eu acho que é muito profissional. A questão de... Cada um tem o seu monitor individual, a sua mesinha pra mixar com o seu fone. Você toca na cadeirinha, sentadinho, não precisa ficar pegando estrada. No final do mês tá lá o salarinho na conta. Eu acho bem legal por causa disso. E sobra vários dias livres da semana pra eu poder fazer o meu trabalho, o meu trio, minhas coisas instrumentais. Então... Ah, você também faz... Eu consigo fazer essas coisas também. Faço. Eu gosto bastante. Mas é hoje que você fez, eu tô percebendo, bastante musicais, né? Sim, é. Foi uma coisa que eu fui mandando uma vez. O que você tá fazendo hoje? Que musical que você tá fazendo? Hoje eu tô fazendo 70, que é no Shopping Vila Olímpia, no Teatro Net. Vai até o final de julho. E é com a Baby do Brasil e com as Frenéticas. Que legal. É bem legal. Só repertório. Só 70. Então vai 70, 71, só tocando as músicas de cada ano. Então é repertório legal pra caramba, né? Com os discos, funk, os melhores baixistas, né? Você tem um canal legal no YouTube, né? Quem falou que é de ensino, de idade. E o trabalho do seu? Você tem um trabalho seu? Já? Tenho, tenho. Eu tenho o Renato Leite Trio, que são as minhas músicas. Tá gravado, tá no teaser, Spotify? Tá tudo no YouTube, primeiro, né? Que a gente já colocou lá. Pô, você não vê isso aí. E vai sair no Spotify também. A gente vai regravar, a gente vai gravar de novo. Porque o que a gente fez foi, tipo, todos os vídeos ao vivo, assim. A gente quer ainda fazer de novo as músicas. A gente quer primeiro tocar elas em vários lugares, pra ganhar uma aderecimento. Pra depois gravar o disco. Vai estar no Spotify ainda esse ano. Porque a gente vai gravar em setembro, eu acho. E no YouTube também eu posto essas coisas. Então eu uso meu canal pras duas coisas, né? Tem a parte educacional e tem o meu trabalho. Então faz vários vídeos que eu faço que é só tocando mesmo. Não falo nada. É só mostrando, tipo, faço algum groove, alguma coisa. Então uma composição minha. Eu gosto bastante de instrumental, então eu tô sempre colando nas redes. Como você teve essa ideia de ir pro YouTube? Você viu alguém? Ou você falou, vou tentar abrir uma porta. Como é que foi essa história aí? Ah, foi bem na época que tava começando a rede social, o Orkut, assim. Eu falei, meu, acho que vai ser esse lado no futuro, né? O Vini, você conhece o Vini, né? Sim. O Vini, você é antes do Vini, então? Eu acho que é da mesma época. Da mesma época. A gente é... A gente começou meio que junto, assim. Tipo, não junto, né? Mas... Sim, assim, na mesma época. É. Porque isso é bacana, é bacana. Isso aí é uma... Um caralho dele bem ativo também. Mas esse... Esse case aí é muito legal, porque pouca gente tá ligado nisso aí. Quer dizer, você é um músico profissional, mas você não acompanha só cantor, você não toca em bar, você não faz musical, você faz... Você tem várias possibilidades de arrumar o seu campo de mercado e ter um mercado legal. Pô, que legal, Renato. Pô, história bacana do Renato. Sempre achei legal isso. Importante pra todo músico, né? Diversificar as frentes, assim, né? Tocar, dar aula, ter o estúdio, ter o negócio, fazer produção, fazer coisa. Tentar cercar de todos os lados, né? Porque às vezes uma coisa ou outra fica ruim, né? Tipo, o musical, por exemplo, agora tá numa fase ruim. Quando acabar isso aqui, eu não sei o que vai acontecer. E já tava numa fase meio ruim, por exemplo, dois anos atrás tava muito melhor. É... Mas tem aula, tem estúdio, tem... Dá pra tocar, dá pra escapar com um lado, dá pra fazer outro. Então é sempre assim. Chega em janeiro, aí a aula fica ruim. Os alunos vão tudo embora e somem e dão calor. Aí depois tem que... Aí tem que tocar, enfim, tem que ficar revezando os negócios, né? Que legal. Bom, Renato, pô, tô achando demais, cara. O objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar uma dica. Quem tá do outro lado, que conhece você, Patu, conhece você. Vamos passar essa dica aí? Bom, um exercício que eu gosto muito de fazer é desbravar o braço do baixo inteiro. Uma coisa muito importante, né? Porque na guitarra é muito vertical, né? E no piano você tem todas as notas disponíveis na sua mão. Você consegue enxergar o baixo. É difícil de visualizar. É difícil saber onde as notas estão. Você vê numa partitura, às vezes um lá, você não sabe se tá aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, esse trabalho é muito legal. Eu gosto de fazer o quê? Fazer os modos pelo braço inteiro, corda por corda, às vezes duas cordas por vez, às vezes três cordas por vez. E também, principalmente, explorar a sonoridade de cada modo. A gente vai fazer em Mi. Por que Mi? Porque Mi tem a corda solta, né? Porque é bem legal. E o mais importante é explorar a sonoridade. Então, o que é legal? Saber todos os intervalos. Saber todos os nomes das notas. Então, eu vou começar aqui já, ó. Aqui na 10. Sétima maior, né? É o resto de Mi. E saber todos os intervalos. Então, temos aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior. Os outros modos têm outras sonoridades porque eles geram outros intervalos. Então, por exemplo, o dórico já fica menor. Só que com sexta maior. Qual música que tem sonoridade dórica? É isso que eu quero que você faça. Faça uma lista. Uma música pra cada modo. Com a sonoridade de cada modo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu repertório, né? Ó. Música que tem terça menor, sexta. Eu conheço isso aqui, ó. Eu gosto e que não consigo. Do Miquinhos, né? Pode ser, por exemplo. O que é isso? Coldplay, né? Pode ser essa. É uma música com sonoridade dórica. É uma música modal. O próximo é o Frigio. Tem segunda menor, terça menor, quarta, quinta, sexta menor, sétima menor. Saiba todos os nomes das notas. E saiba todos os intervalos. Qual é a sonoridade que esse modo produz? Sonoridade muito legal, né? Pense em músicas que tem isso. Eu conheço uma, ó. O que que é isso? O que que é isso? O concerto de Arano, o ex, né? Tem as Cats of Span, do Miles. Um disco muito bom. Procura ouvir. Legal pra caramba. Ou então... O que que é isso? E no End, do Queen, né? Uma música Frigia também. O próximo é o Lead. Tem quarta aumentada. E ele é igualzinho o Jônio, com a única diferença na quarta aumentada. É um modo muito legal. E a sonoridade dele é a mais legal de tudo, né? Tem muita música do Satriani que tem ele. Qual a sonoridade dele? Música que você tem isso. De volta pro futuro. É uma, né? Ou então... Opa, não. Várias músicas. Simpsons, né? Por exemplo. As duas músicas são do Danny Elfman. Que é um compositor que gosta bastante desse modo. Mixolídio. Tem essa sonoridade com sétima menor. Qual a música que tem essa sonoridade? Blues, né? Pode ser assim. Pode ser baião também, né? Baião tem... Ou então... Muitas músicas, né? Pega várias referências de vários estilos. Não tenha preconceito musical. Pega trilha sonora. Pega música de videogame. Pega heavy metal. Sertanejo. Pega tudo. É... E olha... Ele tem terça menor e sexta menor. Tem essa sonoridade meio heavy metal, né? Pelo menos na minha opinião. Nas minhas referências. Parece música meio medieval. Música de castelinho. E explora o que é o harmônico pelo braço inteiro. E o próximo é o locker. Terça sonoridade. Quinta diminuta. Quarta, terça, nona bemol. E tônica, né? Como eu fiz aqui. É... Uma música que tem a música que é o locker. Pode ser... Trilha do tom. Essa sonoridade feia, né? Eles fazem como se fosse blues, né? E é isso. O que que é? Tocar cada modo e memorizar a sonoridade deles. Os intervalos que eles geram. E criar um repertório de músicas que lembram eles. Por que que isso vai ajudar? Quando você for tocar, tirar a música e você for compor, você já vai ter todas essas sonoridades prontas na cabeça. Além de explorar o braço inteiro do instrumento. Beleza? Então é isso. Gente, esse é o Renato. Pô, Renato. Demais, hein, irmão? Relombo, né? Não, não. Foi bom. Foi ótimo, ótimo. Quem tá do outro lado tá curtindo pra caramba. Teve só uma horcadão embaladinha ali, mas foi... Mas é normal, né? Faz parte, não faz? Fui tocar o Simpsons, não lembrava, meu amor de vida. Você tem esse percurso. Instrumento, que baixo que você tem? Tem dois Fender, dois Music Man. Sim. E um de Luthier. Sim. Um Jazz Bass, um Precision. Hum. Esse aqui é meu showdown, né? Jazz Bass 93, japonês. O Precision é americano, de 2008, eu acho. Aí tem um Music Man bombo preto, que eu gosto pra caramba, um baixo muito bom, de seis cordas, né? Então é um... E é legal pra dar até slap, assim, um baixo bom pra caramba. Tem espaço, né? Tem espaço e o som dele é absurdo, assim, é muito da hora. E tem o Stingray também branco. E aí eu tenho um PLG, que é Fretless Jazz Bass, que é praticamente igual esse aqui, só que com escala escura de emo. E ele é laranjinha. É bem legal, tá no baixo muito bom. E o amplificador? O que você usa no amplificador? O amplificador eu tô usando caixa TechSound, que eu tive em Dorsey. Não tenho mais, mas continuo usando, eu gosto bastante. Então eu continuo indicando, inclusive. Essa empresa é da onde? Campinas. É do lado de onde eu morava, né? Então tinha... TechSound. TechSound, é. É uma caixa bem legal, um preço bem em conta também. Mas também tem o cabeçote, ou...? Aí o cabeçote eu tô usando o Mark Bass, que é legal pra caramba. Pedal? Você falou que tem um... Eu tô com o apoio da Trefiri Pedais, então eu tô com o Silverado, que é um pré-amp. Onde que é essa aí? Empresa São Paulo? É aqui São José dos Campos. Dá uma olhada no Instagram deles, Trefiri Pedais. É bem legal ter uma linha. A gente tá desenvolvendo um pedal pra mim, que eles vão fazer. Nos meus vídeos eu ponho muita compressão, né? Então a gente vai desenvolver um compressor pra mim, que é em série. São três compressores, um ligado depois do outro. Que acho que pode ficar bem legal, uma soberedade meio Vufpec, assim. Eu gosto bastante disso. Muito legal. Gente, esse foi o Renato, hein? O Renato arrasou. Renato, onde que o pessoal te encontra? Pode me encontrar no Instagram, no Facebook e... No YouTube também, né? Como é que é o canal do YouTube? O canal do YouTube é Renato Leite. Acho que já vai aparecer. Vai aparecer um forrozeiro também, que chama Renato Leite. Mas vai aparecer também. Um do Pedro no meu, né? O Celso Pichinha. Olha o Celso Portiolio aqui. É Portiolio, né? Aparece? Você é Portiolio? É! É! Mas o algoritmo, se você é fascista, o algoritmo vai te ajudar e vai aparecer. E... Telefone? Algum telefone? É... 973-83-29-66-01. 0-1. Entra esse forro, Renato. Renato, muito obrigado, hein? Agradeço. Deixa eu fazer meus trabalhos aqui, senão me pego, né? Produção Rita Kifuri, Milena Cascarelli, edição e filmagem. Queria agradecer meus patrocinadores, né? O Nil, Demarck, Capcase, eu tenho que ler, tá? Nig, Roberto Santana lá da Teodoro Lutier, Mendes Lutieria. Aí, Mendes! Só aí, Mocoque, hein? Álvaro Datango. Oi, Álvaro! Tudo bem, Mucci? E o Ricardo Sleida Adidas, que me... Esse pessoal me dá suporte bacana pra ele continuar fazendo o meu trabalho, né? E me sigam nas minhas redes sociais, tem o meu curso Slap do Zero. Dá o sininho aí, que fala, né? Dá o sininho, né? Se inscreve. Dá o sininho. O que mais? Ixi, isso aí. Mas, galera, você tá ligado já também. Então, é isso. E muito obrigado por tudo. Renato, quer falar alguma coisa pra terminar aqui? Queria pedir pra vocês ouvirem o som do meu trio no YouTube e ouvir os trabalhos que eu gravei. Então, ouvir a minha banda, Boller Freak, que é a banda que eu participo, que tem dois baixos, inclusive. E tá no Spotify, então dá uma olhada nela. E também tem os discos do Fábio Perón, o primeiro e o segundo que eu gravei. Então, é Confraria do Som, em boa companhia. E tem o Quarteto Quadrantes também. Então, se quiser dar uma olhada, são as gravações que eu já participei. Então, tá lá tudo no Spotify. Esse é o Renato. Pô, Renato, bacana, hein? Valeu. Toca pra gente um pouco aí, vai? Legal. Faz um sol aí. Faz um sol aí. Faz um sol aí. Faz um sol aí. Tchau. 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 Ehe. Obrigado, Chevinho, irmão, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.